E aí volta na história. É interessante porque a polarização de discurso é gigante. Só que a gente precisa entender uma coisa. Discurso eleitoral. Dois extremos gigantes. O cara foi eleito, o que ele tenta fazer nunca é tão extremo quanto o discurso. Mas tem um outro detalhe, que é o que o Congresso deixa fazer. E aí a distância fecha. Então o que acaba acontecendo? Ainda assim há diferenças claríssimas e marcadas entre o governo anterior e o atual. Não tô querendo dizer que não, tá? Tô só querendo dizer o seguinte. A diferença é uma fração da diferença de discurso. Como as pessoas colocam nas expectativas a diferença de discurso, elas falam, vai mudar tudo, vai ser não sei o quê. Cara, não vai. Porque uma das coisas que a gente precisa entender é o seguinte. O que eu sabia antes da eleição. Eu não sabia quem ganhou a eleição, mas uma coisa eu sabia. Quem ganha o Congresso é o Centrão. Como quem ganha o Congresso é o Centrão, eu sei duas coisas. O Brasil não vai virar a Argentina ou a Venezuela. E o segundo, o Brasil não vai voar alto. Porque o Centrão, em primeiro lugar, não deixa a gente voar alto. E em segundo, também não deixa a gente cair no precipício. Porque aí eles vão junto. Então, ele deixa a gente chegar perto. Mas quando chega perto, historicamente, aí o Congresso não deixa a gente afundar. Então, é a garantia de que o Brasil não vira o país do futuro, mas por outro lado, não vira a Argentina ou a Venezuela. Se eu não me engano, o Arthur Lira falou isso, né? Que o que falta na Argentina é um centrão. Se tivesse um centrão lá, não tinha afundado. Eu não cheguei a ver essa... É, por um lado ele pode falar isso. Agora, por outro, acho que ele deveria completar e falar por que o Brasil não vira a Coreia? Ele podia falar que falta na Suíça um centrão também. Dá pra falar isso, né? Tira a Suíça e tira a Argentina. E eu tenho uma opinião. Até escrevi sobre isso em agosto de 2022. Antes da eleição também era impossível saber quem ia ganhar. E eu falei, olha, eu tenho um candidato de preferência, mas independentemente de quem ganhar, estou otimista com o Brasil. E justamente pegando os pontos que você falou. Que o Brasil era maravilhoso. Até brincava que o Brasil tinha virado a menina mais bonita da sala, porque as outras pegaram cachumbo e perderam os dentes da frente. Aí eu falava da Rússia, tinha virado um párea. A China não era mais investível. Você tinha uma Índia que tinha um valuation muito caro, que importava muita commodity, uma população muito grande. África do Sul, uma economia menor. E você pegava até a Europa e os Estados Unidos, estavam mais bagunçados que a gente, com a inflação mais alta que a do Brasil no período. Então tinha muita coisa boa. Mas eu queria saber dos riscos atuais. Porque como você disse, política no curto prazo, ela não é tão relevante quanto, por exemplo, juros americano. E eu digo isso até pelo ano passado, porque a nossa Bolsa andou no final do ano, até outubro estava dando 3% e andou com queda de juros americano de longo prazo. Então, até foi engraçado, porque foi no mês que o Lula falou, vamos gastar mais. Aí a Bolsa reagiu caindo. Aí caiu o juro lá, bum, subiu pra caramba. Mas o teu comentário é perfeito, porque, e tem a ver com o que eu falei, os ciclos geopolíticos, perdão, geopolíticos não, geopolíticos e econômicos globais são muito mais determinantes para comportamento de mercado e econômico da imensa maioria das economias globais, talvez as duas exceções sejam Estados Unidos e China, porque são eles que determinam o ciclo global. O resto, gente, não é cachorro, é rabo de cachorro. E o problema é que a gente está olhando para o rabo, se está mexendo aqui, como é que é, e está muito preocupado com o rabo. No curto prazo, o que vai determinar é para onde o cachorro vai, é para lá que vai o rabo. E a gente não olha dessa forma. E acho que o comentário que você falou de juros americanos valeu o ano passado e vale agora igualzinho. O exemplo do que a gente está acontecendo, números fiscais brasileiros, em parte, de forma absolutamente genuína, quer dizer, a gente tem que levar muito a sério. Porque se por um lado, no curto prazo, faz menos diferença para o que vai acontecer se o nosso resultado fiscal é um pouco melhor ou um pouco pior, a médio e longo prazo, o que determina se um país de fato se desenvolve, uma condição número um é contas públicas ajustadas. Aliás, vale para um país, vale para uma família e vale para uma empresa. Sistematicamente, gastar mais do que você ganha, vai quebrar. Ah, é tão simples quanto isso. Por que eu estou levantando isso aqui? Porque aí junta de novo o lado econômico genuíno com politização e polarização. Tem muita gente dando um peso para isso no curto prazo muito maior do que a realidade. Principalmente não vendo o filme, que o filme é. Os nossos números fiscais estão muito aquém do ideal. Pior, do ponto de vista da dissolvência, ainda assim, eu acho que eles estão bastante razoáveis. Agora, nosso problema é outro. O problema é que a gente resolve essa conta com uma arrecadação absurdamente alta que inviabiliza a competitividade no nosso setor privado. E pior, se você falar, tudo bem, a gente cobra imposto de Suécia, mas tem serviço público de Suécia, está tudo bem. Mas pagar imposto de Suécia, receber serviço público de Bangladesh... Aí é complicado. Aí é bem complicado. É, se a gente pega os números do governo, é interessante como mês após mês vem estampado um recorde de arrecadação. Melhor fevereiro, desde que a gente tenha a série histórica. Melhor março. Então, está arrecadando pra caramba. A arrecadação é isso aqui, gente. É muito grande. Só que o gasto supera consistentemente a arrecadação. E o que a gente está vendo, inclusive, dentro daquele novo arcabouço fiscal, é jogar pra frente a questão de não, vamos zerar déficit. Vamos ter superávit. E uma coisa preocupante no curto prazo é que além de ter um déficit primário, a gente tem também uma dívida pública grande que cresceu a juros muito altos nos últimos tempos. Aí você pega o déficit nominal do governo Lula, está no mesmo patamar do déficit que a gente teve na pandemia. E eu queria saber, pegando essa parte, o governo não parece que vai corrigir essa estrutura de gastar mais do que arrecada, pelo menos não cortando o gasto. Ele está tentando aumentar a arrecadação. Só que é cada vez mais difícil aumentar a arrecadação. Porque vai tendo limite, né? O pessoal vai começando a ficar informal, vai deixando de fazer as coisas. Olha, Bruno, eu concordo em parte que é cada vez mais difícil aumentar a arrecadação e a prova do pudim são os números de arrecadação que a gente tem tido. Que está aumentando. Eu acho que, em tese, é cada vez mais difícil. Na prática, o que se prova é... Cara, os caras sempre dão jeito. O que é bom e é péssimo. Porque, na verdade, isso resolve o problema de solvência, mas, por outro lado, é mais uma coisa que garante que o Brasil não vai voar alto. Porque quanto mais o setor público representar ou quanto mais dinheiro ele tira do bolso das pessoas e das empresas, menos o Brasil vai crescer. É tão simples quanto isso. Então, o efeito prático disso aqui é, de novo, é mais uma coisa... Vamos explodir? Não, não vamos. Mas a mediocridade está garantida. Você não vai voar com esse tipo de política. E eu acho que é esse, para mim, o fator que, diga-se de passagem, está faltando na discussão. Porque quando as pessoas estão muito focadas na solvência, está faltando discutir que, tá bom, gente, não, o problema de solvência não é tão grave quanto está sendo colocado. Acho que, de novo, prova do pudim é que a Mudes acabou de melhorar a perspectiva da classificação de rating brasileira. Você não acha que isso é um pouco atrasado, essas agências de risco? Eu digo isso porque se a gente pega um gráfico da Bolsa Brasileira em dólares, pega lá o EWZ. Qualquer um que está em casa pode entrar no Yahoo Finance se abrir lá o gráfico da EWZ. Vai haver uma subida muito forte em 2008. Aí veio lá a capa da The Economist, o Cristo decolando, Brasil ganhando o grau de investimento e estava no topo. Aí logo depois caiu e nunca mais retornamos àquele patamar. Estamos 70% abaixo. Você não acha que agora a gente pode estar vendo a reedição disso? Uma elevação de nota de maneira atrasada enquanto agora a gente está voltando a piorar por conta de descontrole fiscal? E também, como você disse, a economia crescendo menos com impostos? Aí é que eu acho que não está voltando a piorar. De novo, precisa lembrar o que é classificação de risco. Ela é uma classificação de risco que determina a nossa capacidade de solvência. Em relação a isso, a gente não está piorando pelo seguinte. Então, pontos que você chamou a atenção. A dívida cresceu porque além do déficit primário a gente tinha um juro muito alto. O juro andou caindo e pessoalmente eu acredito que vai cair mais. Curto prazo está mais complicado porque o cenário externo piorou. As declarações do Lula em relação à parte fiscal não ajudam em nada. Então, atrapalha muito o trabalho do Banco Central. Agora, eu acho que a taxa de juros real brasileiro ainda está alta demais. Então, o que significa isso? Eu acho que a inflação, coisa que aliás já continua acontecendo apesar de todos os problemas, a inflação vem sistematicamente sendo menor do que a expectativa de mercado. Isso continuando, pode ser como o Banco Central no curto prazo reduz o ritmo, cai a menos, mas ele vai cair mais lá para frente. O fato é, juros real caindo, você reduz o impacto sobre a dívida pública. Segundo, a gente está tendo mais crescimento econômico. Então, o que determina a dinâmica de dívida? É o tamanho inicial da dívida vezes a taxa de juros real menos o crescimento econômico. Quanto maior o crescimento econômico e menor a taxa de juros real, você resolve o problema de perspectiva de... Enfim, do que a dinâmica de média e de longo prazo da dívida. Então, eu não vejo, apesar destes problemas, uma dinâmica de dívida que é insustentável. Eu não acho que isso vai acontecer. Salvo o governo chutar o pau da barraca de uma medida que os gastos explodam e a arrecadação não acompanhe. Essa parte que eu não vejo acontecendo. Acho que a gente continua tendo gastos crescentes, mas a arrecadação segura o suficiente para isso não explodir. Então, acho que esse é o ponto fundamental. Obrigado. Obrigado.